Vamos conversar, a gente não consegue dançar M5 Velocidade 5 não dá dinheiro DJ, DJ Velocidade 5 é ruim, não é dinheiro É assim, ó A engenharia é diferente Oh, pau de toda a gente A engenharia é diferente Oh, pau de toda a gente Quando o sol levanta Quando o mundo encanta Só o adversário da mamãe Quando o sol levanta Todo mundo encanta Só o adversário da mamãe E a gente não consegue dançar E a gente não consegue dançar